Bom pessoal, mais um vídeo de palpite aí, ok? Mais um vídeo de palpitão. Bom, no dia 11 de maio de 2021 aí, pela Libertadores 2021, pela fase de grupos, grupo C, quarta rodada aí, Santos e Boca Juniors, ok? O Santos dessa vez vai jogar em casa aí, e o Boca Juniors o visitante. Boca Juniors tem muito mais time que o Santos aí, e eu vou apostar em uma vitória do Boca Juniors por 3 a 0, ok? Acredito aí que o Santos não tem time para vencer o Boca Juniors. Futebol pode tudo acontecer, mas eu acredito que o Boca Juniors vai vencer o Santos aí mais uma vez, dessa vez por 3 a 0, ok?